Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha muito fácil para o dia dos pais. Se vocês querem aprender, vem comigo! Para começar, gente, eu peguei um pedaço de EVA de 15 por 15 centímetros, peguei o módulo de uma blusa que eu fiz e passei para o EVA, olha como é que ficou. Aí eu peguei um outro pedaço de EVA de 15 por 15 também e passei uma outra blusa de EVA também que eu fiz. O módulo vai estar na descrição do vídeo lá no meu blog e ficou desse jeito aqui, olha as duas blusinhas. Olha, gente, essa azul clara é menor do que azul escuro, tá? É para dar um detalhe na blusa e depois vocês vão ver como é que vai ficar. Aí eu peguei um saquinho de bala, botei bala dentro desse saquinho. Aqui dentro desse saquinho, gente, tem sete balas, mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar bala ou vocês podem utilizar jujuba, confete, qualquer coisa para agradar o pai, né? Eu utilizei aqui a bala. Aí eu coloquei uma do lado da outra, ó, conforme vocês estão vendo aí no vídeo. Tem uma do lado da outra direitinho, vai ficar bem bonitinho, para dar certinho dentro da camisa. Aí arrumei, ó, direitinho. Dobrei porque esse saco que eu peguei, ele é grande. Aí eu vou pegar um pedaço de fita e vou cortar e vou colar aqui, ó. Só para esse saco não ficar todo solto, tá? Para ficar assim, direitinho. Aí agora eu boto aqui no meio da camisa, tem que deixar no meio certinho, tá, gente? Ó, tá vendo? Tem quase um centímetro de cada lado. Aí passei cola. Vocês podem utilizar cola quente também. Ou fita dupla face, que também dá certo, tá, gente? Para colar aqui, ó. Eu usei essa cola que eu tinha aqui em casa mesmo. Ó como é que ficou. Aí agora eu vou começar a colar essa outra parte da blusa por cima dessa blusinha aqui, ó. E aí, gente, vocês sempre tem que deixar um pedacinho, ó. Tá vendo? Agora aqui na hora de colar, ó, tô deixando um pedacinho aqui embaixo, ó. Vai ser assim. Vocês fazem igual eu tô fazendo aqui no vídeo. Bem, gente, aqui, ó. Aí agora aqui nessa parte de cima aqui, ó, vocês não podem colar tudo. Só tem que colar uma beiradinha, tá vendo, ó? Só essa pontinha pra poder a bala sair de dentro da blusinha. Aí olha como é que ficou depois de colado, ó. Aí agora eu arrumo aqui, arrumei aqui essa bala, ó. Cortei um pedaço do saco, que não vai precisar. Se vocês tiverem um saco pequeno é melhor ainda. Aí cortei um pedaço de fita de cetim e amarrei aqui, ó. Pra ficar mais bonitinho. Fazer um laço, né? Fiz de cabeça pra baixo, que assim o laço sai direitinho. Olha, bem fácil de fazer, ó. Fica lindo, ó. Olha que legal. Aí agora, gente, eu fiz uma gravata com EVA também, ó. E vou fazer, vou marcar aqui mais ou menos do jeito que eu vou deixar a gravatinha de dar certinha, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Depois vou colar. Aí agora é só colar a gravata. Passei um pouquinho de cola aqui atrás da gravata, na parte de trás, ó. Colei. E agora eu vou colar as pontinhas da blusa pra ela ficar bonitinha. Olha. É bem fácil de fazer essa lembrancinha e é ótima pra dar na igreja, escola. Bem legal. E ficou assim, gente, a lembrancinha. Olha que legal. Olha que linda que ficou. Bem bonitinha. Vocês viram que é bem fácil de fazer. Os papais vão adorar. E eu fiz essa aqui, gente, também verde, ó. E outro tom pra vocês verem. E coloquei chujuba. E ficou bem legal também. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Comenta aqui embaixo. Compartilhe em suas redes sociais. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau. Feliz Dia dos Pais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.